Aqui tá, vou apresentar o quartinho do cupido. Aqui tá a cama do Batman. O Batman é cupido. Ops, cupido. Aqui tá a cama dela. Aqui a fotinho dela, um castelo. Um castelo. Aqui tá o plantinho dela. O perfunho dela. A flechinha dela. Olha a sombra do flóso do cupido. Olofósí. Lá.ri. Olofósí. Aqui tem outro símbolo mais escuro, que é o caderninho aliado, só uma flecha, só um achar e uma flecha, aqui tem umas coisinhas, agora uma história aqui, bolsinha que eu peguei, e aqui uma coisa de botar ela ali, o ursinho dela, o princípio, o ursinho dela, e aqui tá os travesseiros dela ali ó, e aí o cobertor, aqui tem uns bichinhos dela, gosta mais desse aqui ó, aqui é o toilet, aqui é o toilet, aqui é o unicórnio, aqui é o unicórnio, aqui é umas coisinhas, pra eles dormirem, aqui tem um enfeitezinha de borboleta, aqui um borbolinho, deles, que é as coisinhas, que é as coisinhas dele, e aqui, olha só, as calcinhas da copia, tá, então, as, um, dois, já mostrei tudo, bora para, nós íamos para fazer as apresentações, vamos ir lá para passear, claro, vamos lá, vamos no meu carro, enquanto eles estavam indo no carro, aí as dois caíram, o quanto eles estão indo para o passeio, Roupa limpa Chegamos Enquanto pegaram todos Estão todos aqui Agora vamos falar sobre a reunião Que depois vai ter uma festa Quero ver o fim do vídeo Quero ver o fim do vídeo Depois vai ter o fim do vídeo Mas não Foi uma festa sem música Porque na gravação Não dá pra botar música Tchau